Bom dia, Heber, Marcelo falando. Primeiramente, obrigado pela compra. Procedimento padrão meu aqui, tudo que eu negocio à distância pela internet, mercado livre, eu gravo vídeo mostrando o funcionamento, tá? Então vamos lá começar com essa brincadeira aí. Esse aqui é meu timbre limpo, tá? Então você tem aqui nesse primeiro canto direito o compressor. Onde você pode ajustar os parâmetros. Lembrando que a ideia é fazer um vídeo de teste, não de review, tá? Repara que quando você liga o próprio knob já é o LED. Uma sessão de overdrive aqui. Acabei não comentando, o meu equipamento aqui é uma Lesport Phone com pedrona em valvulado Pegasus, input, output e pedaleira, tá? Não coloquei nada entre os equipamentos aí pra não influenciar no timbre. Aqui é a sessão high gain. Você tem um noise gate. . . . . . . . . . Enfim, é violento. Aqui é o EQ que você pode colocar pré ou post, no caso aqui está post. Ele também tem um level, então ele também pode servir de boost, tá? Se você quiser. É um EQ de cinco vias. . . Dá pra ter mais ganho ainda, né? Embora eu acho que não precise, mas... Aqui é a modulação. Você vai ter phaser, tremolo e flanger com essas variáveis aqui, tá? Você vai ter phaser, tremolo e flanger com essas variáveis aqui, tá? Você vai ter phaser, tremolo e flanger com essas variáveis aqui. Delay. Pode ser delay, pode ser reverb, pode ser delay mais reverb. No caso, tava delay mais reverb. Delay mais reverb, né? Aqui é o tap tempo. E é isso, meu querido. Aperte, segura, afinador. Afinei a guitarra ontem, ela tá bem próxima aí do ideal. Você ainda vai ter um FX loop, que ele vai entrar aqui, ó. Entre a modulação e o EQ, tá? E é isso. Entrada de saída estéreo, entrada de fone com potenciômetro pra você regular o volume do fone. Enfim, cara, ela é bem completa. Dá pra tirar timbre bem interessante aqui com ela. Acho que é isso, meu querido. Falei tudo aqui. Qualquer dúvida, tô no WhatsApp. Ela é bem intuitiva. Duvido que você tenha qualquer dificuldade pra timbrá-la. Beleza? Um abraço e até a próxima.